E olha, você quer conhecer uma linha de desodorantes que garante uma melhor fixação contra o suor? 48 horas de proteção e não deixa manchas brancas? Então conheça a linha de desodorantes antitranspirantes em gel da Gillette. Todos os itens possuem uma textura transparente, uma fórmula refrescante, mantendo as suas axilas protegidas e sem cheiro. Os desodorantes possuem formato em stick, de fácil aplicação. E eu vou te mostrar agora, ó, todos eles. Tem o Clinical Gel Pressure Defense, o Clear Gel Antibacterial e o Cool Wave. E também o Hidra Gel Aloe e o Hidra Gel Vitamina E. Eles possuem sistema de tripla proteção antitranspirante, oferecem duas vezes mais proteção e aroma limpo e refrescante. São também dermatologicamente testados e uma aplicação dura o dia todo. Experimente! Toda a linha da Gillette está disponível no site e nas lojas PagMenos em todo o Brasil.